E aí, gente, tudo bom? Gu Pedrico aqui. E a parada é a seguinte, mano. Nesse vídeo eu vou te mostrar um jeito completamente de timbrar a sua guitarra, de pensar no timbre da sua guitarra, que provavelmente você nunca viu, que infelizmente eu demorei muitos anos pra aprender isso. Então você vai encurtar o caminho aqui se você entender aquilo que eu vou te entregar aqui. Fechou? E mano, deixa eu já quebrar uma coisa que tem na cabeça de todo mundo que comenta meus vídeos. Todo mundo não. Algumas pessoas, na verdade. Todo mundo não. Algumas pessoas, quando assistem meu vídeo e gostam do meu timbre, falam, Gu, quais efeitos você usou? O segredo do timbre não tá nos efeitos. Gu, qual pedaleira que você usou? Cara, não interessa. Às vezes eu uso uma pedaleira, às vezes eu odeio os pedaleiros, às vezes eu uso um plugin, às vezes eu uso outro plugin. Mas o fato é que eu sempre timbro qualquer coisa que eu usar, eu timbro da mesma forma. Isso me ajuda também na escolha do meu equipamento, cara. Como é que eu escolho um equipamento que eu vou usar, ou um plugin ou uma pedaleira? Que tipo de coisa que vai me agregar? Aquele tipo de coisa que vai possibilitar de eu fazer aquilo que eu vou fazer. Eu sempre timbro minha guitarra pensando do mesmo jeito. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora, nesse momento. Vamos lá. O Amplitube. Beleza? Porém, isso funciona também para outros plugins, como o Bias FX, que é um plugin que simula tanto pedal de efeito, quanto amplificadores, quanto power amps microfonados, ok? Ou o Impulse Response, que o Impulse Response nada mais é do que uma simulação de caixa microfonada. e sempre em estéreo. Vou te explicar em mais detalhes agora. Mas não interessa. Seja com o Bias, seja com o Amplitube, seja com a cabeça da linguista, brincadeira, seja com a pedaleira que for, eu sempre vou tentar fazer a mesma coisa. Que é o quê? O segredo do timbre. Anota. Primeira dica aí. O segredo do timbre está nos amplificadores e nas caixas. O segredo do timbre está aqui. Amplificador e caixa. Ok? A alma do timbre é a sua do tarro e o amplificador, mano. E o amplificador é duas partes, tá? Amplificador a gente tem o pré, que é esse aqui. Ok? E a gente tem o power, que é a parte da saída. Ok? Que é a parte aqui da caixa mesmo, o alto-falante enviando o som para frente. Beleza? O amplificador tem essas duas partes. Gu, eu já ouvi falar em impulso e responsa. O que é isso? Impulso e responsa nada mais é do que a simulação de uma caixa microfonada. Ok? A gente tem como se isso aqui fosse o impulso e responsa. Aí tem equipamentos que não tem como. Você colocar uma caixa lá e microfonar a caixa, ou simular isso. E aí você baixa apenas o wave, apenas o som do impulso e responsa, que é alguém que já microfonou uma caixa e gravou esse tipo de frequência. Aí você pega e coloca. Entendeu? Mas é como se fosse isso aqui. Ok? Tendo isso aqui, de certa forma, você não precisa do impulso e responsa. Impulso e responsa, e essa simulação de caixa microfonada é a mesma coisa. Tem o mesmo objetivo. Não é a mesma coisa, mas tem exatamente o mesmo objetivo. Ok? Então, ó, desconcentra um pouco dos pedais. Tá? Desconcentra um pouco. Aqui, por exemplo, eu estou usando a Amplitube versão gratuita. Recomendo você nunca craquear nada. Ok? Porque isso não é de Deus. Pirataria é uma desgraça. E você paga com a sua alma sem perceber, tá? Você pensa aí que está ganhando vantagem, mas não está não. Você está se lascando por dentro e só ficando cada dia mais... Mais escasso e ferrado. Enfim. Não interessa. Aqui, ó, eu estou usando, por exemplo, eu uso aqui no Amplitube, como eu tenho a versão gratuita, não comprei nenhum pedal aqui, cara, eu só tenho um tipo de overdrive. E esse um tipo de overdrive não precisa de mais do que isso. E se fosse outro tipo de overdrive também, eu faria a mesma coisa. Se fosse aquele meu dual drive ali, eu usaria do mesmo jeito. É a mesma coisa. Não interessa o pedal. Claro que cada pedal vai ter uma característica específica de timbre, mas isso, cara, no resultado final, é tipo 2% do seu timbre, entendeu? O tipo de pedal que você está usando é 2% do seu timbre. Não interessa. O interessa é você saber usar aquilo que você tem. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse overdrive aqui, que é para ser um low gain. E eu uso esse aqui para ser um... um overdrive de segundo estágio. Então aqui eu tenho o primeiro estágio. Aqui eu tenho o mesmo overdrive, só que o segundo estágio, então eu coloco ele com a distorção mais forte. E se eu quiser o terceiro estágio, eu sou um dos dois. Pronto. Que besteira, né? E aí o povo fica... Nossa, o timbre do gul está animal demais. Deve ter uma pedaleira absurda. Não. Aí às vezes eu uso bias FX, escolho esse pedal lá, não interessa. Eu não estou nem aí para equipamento. Saca? E eu sempre, independente do equipamento que eu pego, sempre tenho mais ou menos o mesmo resultado. Eu sempre busco o mesmo resultado. Então vamos lá. Uma vez que você entendeu que os efeitos é o de menos, vamos para o que interessa. Aqui eu tenho uma guitarra estéreo. O que é uma guitarra estéreo? É dois canais. Eu não envio só um canal de guitarra, eu envio dois canais de guitarra. Eu envio um canal para ser tocado totalmente na esquerda e um outro canal de guitarra com um timbre um pouco diferente na direita. E a soma desses dois deixa o timbre muito encorpado, porque é como se fosse duas guitarras. É uma só que eu toco, mas está enviando dois sinais. Um sinal para a esquerda e um outro sinal diferente para a direita. Sacou? É aí que está o segredo. Então aqui, na minha esquerda, eu estou usando um simulador de Fender, ok? Num lado. E aqui na direita, eu estou usando um outro. Na verdade, é como se fosse o mesmo, mas com uma pequena diferença de timbre, ok? Aqui, por exemplo, eu posso deixar assim, tudo flat, ok? Sem reverb. E aqui, eu posso deixar com um pouquinho mais grave. Aqui eu deixo um pouquinho mais grave, aqui eu deixo um pouquinho mais agudo, para dar uma diferencinha maior. E também aqui, você pode ver que a sala aqui também é diferente, conforme eu... Aqui na esquerda, eu tenho uma sala fechada, aqui na esquerda, eu tenho uma sala mais aberta. Isso dá uma alteraçãozinha de leve no timbre. E aqui nos IRs, ou na parte do Power App, na esquerda, eu tenho uma caixa, que eu posso escolher caixas diferentes também, inclusive. Inclusive, convém fazer isso. E aqui na direita, eu tenho outra caixa. E todas elas microfonadas por dois microfones. Aqui eu tenho um tipo de microfone microfonando aqui, essa parte aqui da caixa. E eu tenho um outro microfone aqui, e o microfone nessa parte da caixa. E na outra caixa? Eu tenho um microfone aqui, diferente daqueles que eu usei lá, e o outro microfone aqui. O que que isso acontece? Cara, o microfone que a gente utiliza também interfere no timbre. A caixa que a gente utiliza interfere no timbre. A posição do microfone interfere no timbre. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando a maior quantidade possível de frequências diferentes. Ok? Porque, por exemplo, aqui ó. A frequência que sai dessa parte do alto-falante, é diferente da frequência que sai aqui no meio. Que é diferente da frequência que sai no outro canto. Saca? Então, eu pego o máximo possível de frequências diferentes. Sem falar nesses microfones aqui, que tão meio profundo na nossa sala também. Mas isso aqui tem pouca relevância. A questão é que, se você soma, coloca no lado esquerdo, um tipo de timbre, e do lado direito, outro tipo de timbre, o que que acontece? Quando soma os dois, você tem uma guitarra que não falta grave, não falta agudo, não falta médio, fica todas as frequências bem definidas e sem sobras também. Ok? E aqui, uma sacada ainda mais legal. No lado esquerdo, encerrando o sinal aqui, eu tenho um delay digital, ok? Na semínima, ou seja, no tempo. Um, dois, três, quatro. E, no lado direito, eu tenho um delay em semínima pontuada, ou seja, uma figura diferente. Então, acaba que vai dar um efeito diferente. Se liga só, agora, no som aqui, sem nenhuma instrução. Ouve com o fone, pra você perceber, ó. Eu vou desligar aqui, esse delay aqui, pra você ouvir só um, ó. Ok? Agora com o outro, ó. Parece que tá saindo peraí que eu acho que não tá como eu quero aqui a parada, hein. Agora vai dar certo, ó. Aqui é o lado direito. E aqui é o lado esquerdo. Aê, agora sim. Ouça. Ok? Do lado direito tá uma semínima. A gente tá com o tempo aqui, ó. Uma semínima. A semínima, na verdade, tá aqui. Isso. Não, tava certo. Aqui tá o delay, ó. Na semínima. E o delay da esquerda tá assim, ó. É o mesmo delay, porém, no time diferente. Um pouquinho atrasado. Na verdade, eu vou colocar em colchinha pontuada. Quando eu somo os dois, então eu tenho, ó, um na semínima e o outro em colchinha pontuada. E aí O que é isso? Vamos diminuir um pouco o tempo? 100 bpm E nem tem reverb Até parece que tem um pouco de reverb Mas nem tem Eu vou somar o reverb aqui nos dois Aí qual é o erro que você tem que evitar? Concentrar apenas no delay e no reverb Ah, qual é o delay que você usou? Não interessa, com todos os delays dá pra fazer isso Qual é o reverb que você usou? Cara, eu nem sei qual eu tô usando Qualquer reverb dá pra fazer um reverb Reverb é reverb Delay é delay Saca? Drive é drive Agora O segredo mesmo é a alma do timbre Amplificador Mão Dinâmica Amplificador É a alma do timbre Se o amplificador não funcionar Ou o simulador seu de amplificador não funcionar Ou se você é microfone Ou o amplificador de qualquer jeito Você não tem timbre Pode estar com o melhor pedal do mundo Sacou? Ou então se você não souber configurar Às vezes você ouviu eu falando de colcheia Você nem sabe o que é isso Colcheia pontuada Semínima Você nem sabe o que é isso Tem que estudar música, meu brother Tem que estudar música Então eu quero te apresentar também Uma Netflix, cara Uma Netflix Só que ao invés de filmes e seriados Que não vai te levar pra lugar nenhum Você vai ter Você vai resolver alguns problemas com essa Netflix Deixa eu te mostrar aqui, ó Essa parada vai fazer você simplesmente Se tornar um músico profissional Você vai ter absolutamente Todos os conhecimentos De um guitarrista profissional Conhecimento de teoria musical Essas paradas de colcheia, semicolcheia Com uma aula você resolve isso Ok? Você vai entender tudo sobre harmonia Harmonia funcional Empréstimo modal Campo harmônico básico Campo harmônico de outras escalas Escala diatônica Escala petatônica Tudo isso dominado no braço inteiro Todos os conhecimentos Modos gregos Todos os conhecimentos que eu tenho Você vai ter também Beleza? Todos os conhecimentos a respeito de timbre Tudo que eu sei de timbre Como funciona cada efeito Cada ordem de efeito Cada eamento de sinal Você vai ter isso Todos esses conhecimentos Você vai crescer como nunca antes Na sua vida Ok? Técnica e percepção musical Você vai ser treinado Passo a passo Do absoluto zero Na sua técnica Para você aumentar A sua agilidade Aumentar a sua velocidade Na guitarra Para você conseguir Solar e improvisar Com fluidez Pelo braço inteiro Você vai ter Treinamentos do zero Passo a passo Para tocar de ouvido Tirar solos de ouvido Tirar músicas de ouvido E você vai conseguir Fazer isso Quando você chegar nesse nível Que está lá todo o passo a passo Tem curso também para criatividade Atingindo esse nível Você vai tocar com facilidade Você vai tocar fácil Vai tocar de ouvido Vai tocar sabendo o que está fazendo E você vai literalmente Ter a competência De um guitarrista profissional Vai dar ponto para tocar Em qualquer banda Se você quiser Qualquer banda Qualquer uma Que você quiser Ok? Desde que não seja jazz Nem Até jazz Porque lá no HC Também tem a A Enfim, mano Você vai ter tudo aquilo Que eu sei Ok? Enquanto eu demorei Treze anos Tem treze anos Que eu trabalho com música Estou com vinte e seis anos hoje Comecei com treze Nunca fiz outra coisa da vida Aquilo que eu demorei Treze anos para aprender Você pode aprender Em menos de um ano Porque está tudo Absolutamente tudo lá Caminho das peças Lá onde, Gustavo? Aqui, ó Aqui, ó Comunidade com o Pedrico Deixa eu te mostrar aqui, ó A parada Vamos aqui para ver a tela de novo Está aqui, ó Curso completasso de técnica Está aqui no VET Completo Todas as técnicas O que é isso? Técnica Técnica é você Tocar Fácil Tocar achando fácil Beleza? Aqui no HC Você tem tudo Com relação a teoria musical Aplicado na prática Tudo de teoria Que você pensar Vamos ver por dentro? Ó o VET por dentro O VET tem um mecanismo único Tá? Ele é um método único Por quê? Porque ele é baseado em desafios Tipo um videogame Você está aqui no nível zero Você começa no nível zero Como ser bom de tempo Escala cromática É... Começando a desenvolver o ouvido para solos Nível zero E aí paletada econômica Bende, slide Enfim Todas as técnicas Aqui nível zero Você vai ser avaliado Você vai ser corrigido Tudo pronto? Você está pronto para ir para o próximo nível? Parabéns Você vai para o nível bronze Está aqui no nível bronze Você tem todas as aulas Que você precisa zerar Executar Os desafios E as tarefas Que você precisa fazer Aqui de nível bronze Ok? Nível de dificuldade bronze Conseguiu? Não Está com dificuldade em alguma parte? Você vai ser acompanhado Você vai ser acompanhado de perto Ok? Todas as dúvidas suas serão respondidas Muito rápido Inclusive domingo de madrugada Por exemplo Porque o grupo é aberto 24 horas Tudo pronto? Vai para o nível prata Nível ouro Nível diamante Ou seja Você vai desenvolvendo sua técnica Sua agilidade Do nível zero Ao nível diamante Beleza? Até você conseguir tocar Solos do Junior Fran Solos do Kiko Loureiro Achando fácil Beleza? O segredo disso é Técnica O segredo disso é saber Técnica Aqui no HC Você tem Teoria básica Ok? Para preencher suas lacunas A gente muitas vezes pula Muita coisa importante aqui Escala de atônica maior Decorando as notas no braço Cara, decorar as notas no braço Algo tão básico Que a gente pula muitas vezes E a gente não decora Cifra Escala de relatividade Escala de atônica por todo o braço Intervalos Intervalos na prática Escala pentatônica Pentatônica por todo o braço Como encontrar o tom na música Como mudar o tom de qualquer solo Isso aqui só no primeiro módulo De teoria musical Aí você começa a desenvolver seu ouvido Tirando os solos de ouvido Vai desenvolvendo percepção Aí você tem ciclos Aí você tem formação de acordes Aí você tem campo harmônico básico Campo harmônico maior natural Aí você tem tirando qualquer base de ouvido Dominando os campos harmônicos no braço Parte 1, parte 2 Aprendendo a ouvir e a perceber a troca dos acordes Aí você tem arpejos Aí você tem modos gregos Cada modo grego vai ter a estrutura E a forma como aplicar aquela sonoridade Aí você tem outros campos harmônicos Escalas exóticas Harmonia funcional Pra você estudar harmonia assim mais Avançada, podemos dizer Você vai estudar aqui as cadências Acorde antirelativo Funções harmônicas Meia cadência Cara, isso aqui vai fazer você conseguir compor Versões de músicas diferentes Você vai dominar a harmonia De verdade, tá? Como alguém formado em música, por exemplo Timbre Tudo aqui sobre timbre Tudo sobre como funciona cada efeito Em detalhes Timbre Worship Um curso de criatividade Pra você desenvolver sua criatividade Exercitar sua criatividade E parar de tocar guitarra como se fosse violão Você tem aqui acordes de guitarra Pra você parar Sair daqueles acordes básicos Bolachão Beleza? 10 formas de fazer direito Tocando guitarra E o link tá aí na descrição Fechou? Ou no comentário fixado Eu espero que Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você Espero que eu tenha te agregado aqui Espero que você saia desse vídeo melhor do que você chegou Deixa um comentário aí Pra eu saber o que você achou Se você discorda de mim de alguma coisa Tamo junto É só o começo Tocando guitarra Tocando guitarra Tocando guitarra